Uma mulher corajosa que fez o nosso repórter passar medo. Dá uma olhada só. Nós estamos, Geraldo, aqui em Itatiba, uma cidade que fica a mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo pra contar a história da Márcia. O que será que essa mulher tem de tão esquisito? Aparentemente, ela parece ser normal. E se eu disser pra você que tem gente que não pega na mão dela? E se eu disser pra você que tem gente que não vai na casa dela? Eu não vou te cumprimentar por enquanto, não. Me disseram que tem gente que tem medo. Estende a mão aí. Tem gente que não encosta na sua mão. Sim, tem pessoas que não encostam de jeito nenhum, não chegam nem perto da minha pessoa. Você tem um animal de estimação que dá nojo em algumas pessoas? Sim, assim, 90% da população. Que ficam na sua casa, é verdade que ficam no seu quarto? No meu quarto. Você imagina que bicho é esse? E você viu que até agora eu não apertei a mão dela, não. Bom, você me dá uma carona? Dou, dou uma carona. Eu vou pegar meu carro que tá ali do outro lado e a gente... Carro normal? É um carro normal, gente. Por que seria anormal? Não tem desse bicho dentro do carro? Até tem. Até tem. Pera um pouquinho. Calma, muita calma nessa hora. Pera um pouquinho. Até tem, mas é de pelúcia. Ah, mas tem de pelúcia, então? Tem de pelúcia. Gente, qualquer criança, para, qualquer criança poderia ter em casa, gente. Tem de pelúcia. De pelúcia. De pelúcia. Então, tu pega o carro lá, Marcia. Eu vou lá buscar. Falou, gente? Só um minutinho, eu já volto já, hein? Obrigada. Não, não. Pera aí. Olha ali. Barata móvel. Não, não. Olha isso aqui. Não, pera aí. Ô, Marcia, fala sério. Não, não. Tava brincando até agora. Fala a verdade. Fala sério. Tá tudo bem. Você não vai me dizer que você cria barata. Pô, olha o que eu falei. De pelúcia. Ah, não, não. Tá aqui, pera aí. Ah, me poupe, né? Me poupe, me poupe. Geral, enquanto o pessoal tem por aí bichinho de pelúcia e ursinho, ela tem uma barata de pelúcia. Não, pera aí. Não, você tem barata, tudo bem. Pera aí. Tá aqui, ó. Marcia Barata, é assim que você é conhecida? Sim, sou assim que eu sou conhecida. Sim, Marcia Barata. Porque eu amo baratas. Ah, não. Amo baratas. Não adianta. Cada um gosta daquilo que... Alguns gostam de cachorro, outros gostam de golfinho, outros gostam de ar. Pera aí. Não, não. Eu amo baratas. Não. Sou conhecida como mais baratas. Não, não, pera aí. Verdade. O pessoal me falou que tinha um bicho que você criava aí que era esquisito. Sim. E eu aceitei vir aqui em Itatiba. Ô, Geraldo, não. Meu, não falaram pra você. Você tem medo? Então você também não vai querer entrar na minha casa. É pra acabar um negócio desse. Acabou, então. Porque, veja só. É uma barata. É como essa daqui. Não tem medo nenhum. De verdade. Barata não é aquele bicho que nem aquele que tem na casa da gente. Sim. Mas as minhas são livres de contaminação. Elas são baratas boazinhas. Mas são nojentas ainda. Então, o que eu falei pra você. Muitas pessoas têm nojo. Muitas pessoas têm medo. Mas elas não saem voando. Quem tá vendo a gente agora? Hora do almoço. Mas tudo bem. Mas não tem que ter preconceito. São baratas limpinhas. Baratas livres de contaminação. São baratas queridas. Cada um gosta daquilo que gosta. Eu amo baratas. Há muito tempo. Desde que eu comecei a estudar que eu fiz. Olha, eu estudava... Não era isso que falaram pra mim. Mas falaram... Eu, ó... Posso te falar uma coisa? Vamos amenizar a situação? Ó, eu tenho gato, tenho cachorro, tenho cava, tenho passarinho. Tem um monte de bichos, tá? Eu posso ir? Eu posso não entrar onde estão as baratas? Não, mas você não vai entrar na minha casa? Eu vou ter que chegar perto das baratas? Então tá, chefe. Vai lembrar disso, tá, chefe? Vambora, Márcia. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Eu não acredito, gente. Eu vou entrar no Barata Móvel aqui. Você já vai acostumando. E eu vou atrás com a criação de baratas. Viu? Você já vai acostumando. Você já vai acostumando, já vai ficando no clima. E vai segurando a minha baratinha de estimação aí, viu? Eu vim pra Itativa. Conhecer uma doida que queria barata. Então, Márcia, não ir. Mas é muito legal isso. Puxa vida, muito legal. Você faz isso há quanto tempo? E aqui, ó, em outro país do mundo, você não ia ter essa oportunidade. Não adianta ir em outro lugar. As maiores riquezas do Brasil estão aqui dentro. Que isso? Mas me conta uma coisa. Você faz isso há quanto tempo? Eu já faço isso há mais de 20 anos. 20 anos? 20 anos. Mas tá explicado ninguém querer ir na sua casa lá, ó. Se eu fosse seu amigo também não. E tá explicado outro detalhe. Eu não sou casada. Mas também, já teve alguma história, assim, com algum namorado. Imagina, tá namorando lá, o namorado, ela fala assim, você vai lá, você vai conhecer a minha barata. O namorado pensa outra coisa, Geraldo. E chega lá, ela mostra que ela cria barata. Já aconteceu? Já aconteceu de, assim, de eu falar. E teve já gente que já desistiu, porque falou assim, ah, não, mas eu não tenho estômago, desculpa. Ainda mais chamar a Marcia Barata, desculpa. Você já perdeu o namorado por causa disso? Já, já perdi. Já perdi relacionamento até de pessoa muito bacana, porque falou que... Ih, amigos, que às vezes... Por exemplo, você... Nós estamos aqui e você me apresenta uma pessoa, correto? Aí a pessoa... O que você faz? Você dá a mão pra pessoa. Já aconteceu de falar assim, ah, isso aqui é a Marcia Barata, minha amiga bióloga, veterinária, que cria barata e tal. Cria o quê? A pessoa não dá a mão. Já chegou uma vez eu dar a mão, a pessoa limpou a mão. Limpou na calça. Não acredito. Não, falando sério. Só que as minhas baratas são livres de contaminação. São baratas boas. A barata é barata em qualquer lugar do mundo, livre de contaminação ou não, mas... Sim, elas são vetores de transporte, elas transmitem muitas doenças, mas as minhas baratas são limpas, entendeu? Então elas são bem tranquilas. Você pode até pegar na mão. Inclusive eu vou pôr a barata na sua mão pra você ter a sensação. Não, não, não. Não, mas de jeito nenhum. Meu, você faz carinho grato. Geral, peraí. Tô falando sério, de boa. Ó, mostrar aí lá, já tô até me convencendo. Agora, boa, tá barata na minha mão. Ela só faz vasquinha. Você só não pode apertar, porque ela tem algumas setas nas patas que espetam a mão. E aí pode até sangrar, entendeu? Então, isso eu tenho que te falar, desculpa. Nossa. Então, gente, na TV tudo parece fácil, né? Mas a gente tá mais de meia hora aqui dentro do Barata Móvel pra chegar na casa da Márcia e ir muito desse trajeto, ó, em estrada assim, ó, chão batido. Vamos descer aqui, Márcia, pra mostrar um pouquinho da sua casa. E, ó, deixa eu conversar com vocês. Ela não sabe. Aqui, ó. É claro que a produção providenciou, ele podia vir pra cá desarmado, né? Ó, 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 ó. Opa, mas que isso? Tá maluco? Você não pode usar um inseticida na minha casa. Não entre inseticida. Desculpa, Geraldo. Ó, não quero queimar matéria, não quero estragar o programa seu. Desculpa, pessoal. Mas, Márcia, eu não corri risco. Não, risco. Mas elas não vão me atacar? Não, não. Atacar, elas vão me atacar. Elas podem até andar em você, mas eu não vou... Gente, ela cria barata. Tá, e ela tá querendo que as baratas andem em mim. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem. Calma, essas daqui não fazem nada. Calma, essas daqui não fazem nada. Não, não. Vem aqui, ô, vem aqui, por favor, Juliano. Por favor. Essas daqui, elas são com luz solar, não tem problema. Que luz solar o quê? Pode vir aqui, por favor. Olha aqui. Ô, meu Deus. É barata. Tudo bem, mas elas são baratas de brinquedo. Elas são super bonitinhas. Gente, o que é isso? É barata de brinquedo. Tá vendo? Ela vibra. Ó, ela fica vibrando com o sol. Eu sei que é de brinquedo, mas cansei de brincar. Então, vamos lá. Vamos lá entrar pra você conhecer a Judite. Respeito com ela, por favor, tá? Vamos lá. Judite dos meus pecados. E onde é que ficam as baratas aqui? Pra eu saber, pra eu não passar nem perto. Não, calma. Vamos lá no quarto de hóspedes. Já ficam as minhas baratas, assim. Não são especiais, porque a Judite fica no meu quarto. Do lado da minha cama. Mas você vai conhecer as outras. Vai conhecer o Remy Mark também, com a namorada dele. Gente, a Márcia cria baratas. É isso que você tá vendo no balanço. Tem barata de estimação. E amo elas. E posso te fazer um comentário? Até pro Geraldo saber que, assim, tudo tem um porquê. As baratas vivem aqui no Brasil há mais de 110 milhões de anos, comprovados com fósseis na Bacia do Araripe, lá no Ceará. 110 milhões de anos? 110 milhões de anos. 10 milhões de anos. Por quê? Por quê? Eu, quando eu tava fazendo biologia lá na Universidade de Guarulhos, a gente estudava elas. E eu tenho os fósseis pra comprovar. E o nome da Judite e o nome da minha professora maravilhosa de paleontologia. Já, já a gente vai conhecer a Judite. Vamos lá. Venha ver. Deixa eu entrar nesse quarto aqui. Não, não, não. Peraí. 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 Não se mexe. Não, olha o barulhinho que elas fazem. Peraí, onde tem barata? Aqui, aqui, aqui. Tem todo lugar. Ali é o Remimar. Isso, aqui é o Remimar. O Remimar tá escondido. Você... Vou tentar mostrar ali no cantinho. É um ratinho? Sim, sim. Ah, tá ali em cima aqui. Não sei se você consegue pegar. Ah, é ali mesmo. Ali e lá embaixo também tem um. Ele tá assustadinho, ó. Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Remimar bonitinho. Tá dentro aí da gaiola. Isso, tá escondido. Numa espécie de aquário. E o que tem nessa caixa que tá aqui no chão? Essas são as baratas. São as baratas. Peraí. Essa caixa tá cheia de baratas? Sim, essa caixa. É uma das caixas que está com baratas. Essa aqui é uma produção, entendeu? Pode sentar, pode ficar à vontade. Fica de boa. Essas daqui voam. Não, essas daqui voam. Tem que falar a verdade, gente. Essas daqui voam. Vai abrir isso aí? Ah, mas peraí. Peraí, vamos abrir. Calma, vai caindo pra baixo, peraí. Calma. Olha que lindo. E olha, posso falar uma coisa? Peraí. Olha que linda essa. Acabou de fazer, de trocar pele. Olha isso, não. Não, 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 não. Não, baixo, não. Não, peraí. Não, não, não. Não, não, não. Calma. Ela não vai voar, calma. Ela não vai voar, calma. Não, 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 não. Ai, gente, que homem favorável. Quer ver, ainda bem que mandou um nome. Não, não, calma. Põe na caixa, pelo amor de Deus. Não, peraí. Fecha a caixa, Marcia. Calma, calma. Ela não vai voar. Não, 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 não. Porque a minha dela está morta, está mole. Não, mas eu não quero vê-la voando. Põe na caixa, pelo amor de Deus. Olha que coisa legal. Gente, uma barata branquinha. Por quê? Acabou de trocar de pele. Ela vai crescer, ela troca de pele. Calma, ela não vai voar. Põe na caixa. Põe na caixa, vai. É alto aí, vai cair aí. Põe na caixa, pelo amor de Deus. Gente, olha, o que é isso? Não, pelo amor de Deus. Você não vê, vai ver a barata. Não, 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 não. Tira esse braço para lá. Não, pelo amor de Deus. Tá bom, ó, calma. Olha que legal. Eu já vi. Todo mundo já viu, gente. Foi replay ali. Isso, olha que legal. Olha que legal. Gente, ela é linda demais. É linda, linda. Essa daqui não vai voar, calma. Não, não, não vai estar, pelo amor de Deus. Tá molinha. Oi, oi, oi. Não, eu não quero chamar essa. Calma, ela cai. Não, 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 não. Calma, não, você vai conhecer. Não, olha, vai cair aí, pelo amor de Deus. Vai escorregar aí, pelo amor de Deus. Aí, vamos deixar ela aí. Deixa eu pegar uma que tá na cama. Não, 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 pega outra não. Não, uma cor na cama. Uma que tá, pera, calma. Deixa eu pegar uma mais bonitinha aqui pra você. Pera, muita calma nessa hora. Não, não, não. Ó, olha, gente, ele tá com medo de uma baratinha. Gente, isso aqui é uma baratinha. Ele tá com medo de uma baratinha. Uma, aqui deve ter umas 600. 600, você tá num quarto com 600 baratas. Ele ainda tá com medo. E, Poupe, gente, por favor, né? Como que vai fazer esse reportagem? Vai ficar horrível isso. Olha aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, por favor. Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não, não, não. É sério. Na minha mão, eu não vou soltar ela. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não vou soltar aqui, não, é sério. Não, ó, pra você, pelo menos, conhecer. Não, eu não quero conhecer. Passa a mão. Ó, até sentir cheiro. Ela tem um cheiro de madeira. Essa baleia tem uma barata silvestre. Ela tem cheiro de madeira, ó. Nossa, é super gostoso. Você não gosta de perfume amadeirado? Titi, perfume amadeirado. Não, 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 não. Não, eu não vou soltar. Não, 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 não. Nossa, eu tô vendo as perninhas dela. Não, não, não. Então, eu faço assim ao contrário pra você. Não, Marcia, não. Pelo amor de Deus. Não, não, por favor. Que porra. Por favor, Marcia, não. Não, não, não. Quando vai fazer reportagem assim, meu? É pra acabar. Não, não, por favor. Já vimos sua criação aqui, gente. Não, não, calma. Escuta o barulhinho delas. Quer ver? Põe o microfone aqui pra você escutar o barulhinho que elas fazem. Eu tô com o microfone velhinho, não. Olha. Não, Marcia, não. Ela vai voar. Calma, ela vai voar, eu pego. Não tem problema. Não, não, pelo amor de Deus, Marcia. Olha, olha quantas aqui. Tá bom, tá bom. Olha quantos bebês. Você não tá querendo os bebês? Não, eu não quero, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Olha quantos bebezinhos. Eu gosto de bebês em criança. Não, não, pelo amor de Deus. Fecha aí, Marcia, por favor. Pequenininha, olha, ela é bebezinha. Não, Marcia, ela vai escapar. Não, o máximo que acontecer, ela dá um voo. Não, Marcia. O voo dela, você é pequeno. Não, pelo amor de Deus, Marcia, não. Pode fechar, pode fechar. Não, de boa, gente. Tá bom, já, tá bom. Tá, eu vou deixar escondido elas aqui, ó. Estão todas escondidas. Não, 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 fecha, fecha aqui. Fecha, tampa, tampa. Mas, cuida, nossa, mas que raio de entrevista vai ser essa, meu Deus? Pronto, ok? Tudo bem? Tá passando bem? Acho que eu tenho que ir para o pessoal trazer um copo d'água aqui, rapaz. Alguém traz um copo d'água, por favor? Hoje aqui eu não tenho noção. Nossa, tô sentada. Que desesperador, vocês não têm ideia. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o teu quarto agora. Vamos, vamos para o meu quarto, que vocês vão conhecer aqui, por favor. Bom, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Ela estava me contando que existe uma massagem terapêutica feita com barata. Como eu tenho que fazer a reportagem, tem que contar o que está acontecendo? Que se escapou dessa, né? Ó, o Leandro está aqui, ó. O Leandro é assistente da nossa equipe. Leandro, fica tranquilo aí que diz que é sossegado, tá? Não tem problema nenhum e faz bem para as costas, tudo? Sim, faz bem para as costas, relaxa, dá uma energização, entendeu? É super legal, é bom pra caramba, viu? Tá, mostra pra mim, estão ali as baratas? Isso, elas estão aqui. São baratas de laboratório, então não tem perigo. Vira pra lá, a partir de agora você não vê mais nada. Ó, são baratas, livres de contaminação, então não tem perigo, tá? Não fiquem com medo. Mas, Leandro, você falou pra mim que eram aquelas de brinquedo. Não, não, não quero não, não. Não, pera o ponto. É tranquilo, ó. É uma de cada vez que você vai colocar? Isso, é uma de cada vez. Fique bem tranquilo, não tenha medo, por favor, tá? Fique bem tranquilo. É bem tranquilo. Olha, você tem que relaxar. Eu vou aqui desse lado, tá? Calma, calma. Não é pra você olhar. Não, pode ficar tranquilo. Não, mas assim tá muito tenso. Pode tentar. Não, mas eu tô soando frio já. Não, não, ó. Mas abaixa aqui, não pode fazer massagem. Tem que relaxar. Tira esse travesseiro aí, ó. Relaxa. Tira essa almofadinha aí. É isso, deitadinho. Relaxa. Relaxa, de boa. Relaxa, esquece. Fica calmo, ó. Porque assim, não tem gente que faz massagem assim? Tá, aí a gente faz a massagem com... Não, tira esse negócio. Não, calma. É a mão dela, Isa. O luto. O que que é isso? É pra acabar o negócio desse. Eu nem comecei aí, ó, tá vendo? Faz massagem, legal. Agora a gente vai fazer... Não, eu não quero sair. Calma, calma, calma. Agora você já... Quem deitou aí pra você? Mas o Juliano falou que era de brinquedo. Não, não, ó. Calma. Primeiro, é tranquilo. É tranquilo. É bem tranquilo. Vou pôr até de costas pra você não ser. Calma, calma. Mas eu encostei. Olha aqui, ó. Ó, calma, calma, calma. Mas a massagem é com as perninhas. Sim, não, pra ele acostumar. Olha isso, Geraldo. Pra ele acostumar. Se quiser, ela faz ao vivo isso no Marquinho aí no estúdio. Ela faz ao vivo, mas não. Calma. Ela só faz um pouquinho de casquinha. Tira, 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 tira. Calma, 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 calma. Mas, Juliana, tira isso aí. Calma. Eu tô acompanhando de longe aqui. Ô, Márcia, mas põe mais de uma. Sim, não, não. Calma, calma. Não, não põe mais de uma, não. Calma, muita calma nessa hora. Vamos fazer um negócio bem legal. Muita calma. Ó, tem que fazer aos poucos. Pera aí, ó. Calma. Ai, tira, tira, tira. Calma. Calma, de boa, de boa, de boa. Calma. Nossa, mas que homem corajoso você é, hein? Muita calma nessa hora. Olha o pé que vem aqui, Geraldo, ó. Com medo, que pézinho batendo. Calma, bem, calma. Não vai morrer, não vai morrer por causa disso. É, faz super bem. Já pensou, Geraldo, a gente fazendo isso aí ao vivo com o Marquinho aí no estúdio, com o anão? Isso aí, ó. Ó, pois aí, agora é fácil. E não dá pra soltar elas? Sim, ó, ó. Não, vai soltar ela da mão. Espera, espera, espera. Aí, eu tenho o chão aí agora. Pronto, agora vai ter um monte de barato. Tem uma aqui no canto também. Calma, tá fazendo um monte de barato fazer massagem. Muita calma nessa hora. Meu Deus do céu. Até eu não tô aguentando de dar risada. Depois é o fim, é isso aqui. Olha, pronto aí, ó. Tá vendo? Olha a minha bola. Meu Deus. Olha que legal, olha que bola. Geraldo, não dá. Eu tô aqui na porta, Geraldo. Não tem jeito. Não dá pra ele perto. Depois eu quero ver quem que vai ficar na cabeça dele. Olha aqui na cabeça. Acabou, mas elas estão todas aqui. Acabou a massagem. Acabou a massagem. Pera aí. Ó, gente, nem deu pra fazer direito. Ele tem muito medo. Para com isso. Olha aqui, ó. Ui. Ela vai voar. Eu tô com medo. Onde elas estão? Eu tô vendo? Vai voar. Olha, tá no chão. Elas invadiram a casa. Não, não. Gente, a casa da barata tem que ter barata. Me desculpem, né? Essas daqui são livres de contaminação. Aqui, pronto. Acabou. Aí, ó. Tranquilo. Chega. Chega. Aí, ó. Agora, isso daí é pra dar ideia pra gente fazer no anão, lá no palco, né? Tem que fazer uma massagem. Muito legal. Eu acho que a gente tem que fazer no Marquinho. O Marquinho vai amar. Ah, você me desculpa, Marquinho, mas, ó. Você merece, vai. Você merece. Olha ali, gente. Tem barata. Olha o trupé dele. Por mim, eu já ia embora, mas diz que eu tenho que esperar pra conhecer a Judite. Marcia. Oi, oi. Já tô indo aí. Você tá trazendo a Judite? Tô trazendo a Judite. Essa daqui é a famosa Judite. Uma barata que tem esse nome em homenagem à sua professora. Dá pra você sentar pra lá? Ele nem viu que eu pus a mão nele. Ai, ai, ai. Calma, muita calma. Olha, vamos lá. Eu não tô vendo barata nenhuma aí. Porque as baratas têm hábitos noturnos. Então, ou seja, hoje é dia, agora é dia, né? Então... O que é isso aí pra gente entender? É areia? Isso aqui tem um substrato, uma areia, né? Umas pedrinhas. Isso, umas pedrinhas pra ela poder se esconder. Isso é água? Isso aqui é a aguinha que ela bebe água. Não, 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 não. Tá, aí, aí, aí. A gente combinou. Aí. Senta aqui, bonitinho. A gente não combinou nada. Não, você falou que você não ia agredir ela, nem matar ela. Tá, mas eu não vou chegar perto dela. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, 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 peraí. Distância. Não, não. Muita calma nessa hora. Calma. Ela não voa. Ela não voa. Calma. Ela é boazinha. Calma. Tá tudo bem. Venha mais perto. Você é... Ó, você é um repórter muito bom. Eu não consigo. Você tem que mostrar pro Geraldo que você não... Perdeu medo. Você tá com uma especialista de baratas. Você sente mais perto, por favor. Eu sei. Eu ponho na sua mão pra ela andar... Escuta, pra ela andar um pouquinho e você... Olha. Não, não, não. Ó, por favor. Olha a desfeita que você tá fazendo aqui na minha casa. Por favor. Põe, ó. Eu seguro, você passa pelo menos o dedo pra você sentir a textura da judite. Pra você cumprimentar ela. Ela vai ficar triste. Pode vir aqui, ó. Ó, aqui, ó. Assim. Por favor, ó. Não, vem. Mas, nossa senhora. Eu não consigo. Não, pode ficar aqui. Márcia, não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sei que... Não, não. A ideia era que eu fizesse isso, porque eu não consigo. Ó, só assim, de levinho. Não, é cascudinho. É legal. Você não vai ficar... Ela não é gosmenta. Ela não é... Pode pôr, ó. Ó, aqui, ó. De boa, ó. Depois eu põe ela na sua mão e você dá... Não! Não, pra ela andar, ela... Ó, por favor. Sério? Então, ó. Então, vamos fazer assim? Faz assim com a mão que eu passo ela assim, só pra você sentir. Puxa, vida só. Pézinho não, por favor. Não, pézinho não. Pézinho não. Deixa eu pôr aqui antes que caia. Daqui a pouco cai a casa da judite. Calma, mãe. Calma, calma. Terapia da... Calma, ó. Dá a mãozinha pra mim. Segura a minha mão. Aperta a minha mão se você ficar com medo. Isso, mas não... Esmaga, né, também, né? Ó, calma, ó. Calma, calma. Eu tô aqui. Ela não é gelada. Olha, de boa, de boa. Ó, gente, pra você perguntar. De boa, eu não vou fazer sacanagem, tá? Ó, ela não faz nada, ó. Tá vendo? Tá bom. Tudo bem. Tá bom. Você não quer pegar ela? Não, não. Ela anda... Ela faz cosquinha. Essa daqui não machuca. A judite é super boazinha, ó. Ela é bem tranquila, olha. Entendeu? Ih, ela vai entrar no meu cabelo. Ih, amor. E agora? Cadê a judite? Vem aqui, judite. Cadê você? Aqui, no meu cabelo. Aqui, ó. Gente, de boa, ó. Não, por favor. Tá bom, ó. Não. Você não quer ver a judite? Não, eu tô vendo. Tô vendo. Mas você nem quer rolar a mão nela? Olha, ela é toda simpática. Quer ver? Eu vou mostrar pra câmera que bonitinha que ela é. Olha, as baratas, como elas vivem há 110 milhões de anos, elas não mudaram nada. Elas são seres muito especiais. É linda. Parabéns pelo teu vestido de estimação. Você fez o rapaz fazer massagem de barata e você não quer colocar a mão nela? Não, eu não consigo. Eu não consigo. Você só segurar? Eu não consigo. Nossa, Geraldo. Ele vai... Olha, não foi por falta da minha assistência. Você tá vendo que eu tô insistindo e tal. Mas tudo bem, vamos respeitar o medo dele, né? Não, eu não consigo mesmo. Em nenhum momento eu fiz alguma brincadeirinha e tal. Eu tentei ao máximo. Você sabe que essa é a ideia do balanço nesse tipo de reportagem, mas não dá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você, antes de vocês ir embora, eu preparei uma surpresa pra vocês. Isso aqui não envolve baratas. Desculpa, desculpa, desculpa. Não foi intencional, você viu que ela caiu sozinha. Calma. Eu vou fazer um almoço pra vocês, tá? E um almoço da hora. Vou pôr lá, vou pôr aqui, tudo certinho. Isso, olha lá. Ela tem mais medo de você do que você dela. Não, eu tenho muito mais medo dela que ela de mim. Pode ter certeza disso. Olha só, olha o que eu tô falando. Ela tem muito mais medo de você. Mas eu não tenho um lugar desse pra me esconder. Olha isso. Ela já tá se enterrando, tá vendo? Põe lá no quarto, ela quer voltar pro quarto dela. Tchau, Judite. Ó, de boa, tô te falando, tá bom? Geraldo, eu tô com medo, porque ó. Ela é doida. Ela cria barata. Ela precisa fazer uma coisa especial pra eu comer. Já tô até com medo, já tô até vendo. Que liga. Vou com o Juliano experimentar. Bonita, né? Márcia. Olha aqui, ó. Fiz pouquinho até, só pra você degustar, porque é uma iguaria. É, o que que é isso? Entendeu? Não, mas vou colocar no seu prato uma farofinha. Você não gosta de farofinha? Farofa eu gosto. Farofinha. Domingo, eu vou comprar frango assado da pé de casa. Vem cheio de farofa. Quem que não gosta? A hora do almoço? Farofa. Você gosta, né, meu amigo? Você gosta, minha amiga, de farofa, né? Eu fiz uma farofinha pra você experimentar. Super gostosa. Ah, você vai comer comigo. Senta ali. Vamos comer aqui. Aqui eu vou pôr pra você. Ó, tá quentinha. Farofinha é boa. Uma guaranazinha. Isso mesmo. Aqui. Hum, que delícia. Ó, é super gostoso. Ó, não vou colocar muito. Agora é o almoço, né, gente? É isso aí, ó. Você vai adorar. Pode comer assim com o marco. Mas você tá lá também, que isso. Dona da casa, não faz bem a gente comer antes, né, Geraldo? A gente tem que ser elegante. Só tenho que te agradecer. Foi um prazer estar aqui na sua casa, ó. Pode comer que tá uma delícia, viu? Tá bom, né? Você vai gostar. Ah, vamos lá. Tá gostando? Uhum. Que que é isso? Bom, né? Então, isso daí são formigas. Não, não, não. Não pode cuspir. Que que é isso? Não pode cuspir, por favor. Que que é isso? É aquela formiga, aquela dona Júlia. Olha, essas daqui, elas estão inteiras, né? Eu comi isso? Sim, olha. Olha, a mazinha tá caída. Ó, aqui, essa aqui que me tem a mazinha. É isso que eu comi? Sim, olha aqui. Olha aqui uma inteira aqui, ó. Olha que legal, ó. Não, mas essas daqui, todo mundo é uma iguaria. Todo mundo prepara, é super gostoso. Olha aqui, ó. Olha que legal. Onde fica o banheiro? Tchau, pessoal. Gente, não é ruim, fala sério. Eu vou ter que chegar perto das baratas? Ai, eu não tô fazendo a Judite. Meu Deus. Não, eu caí no chão. São nojentos ainda. Procura-se um repórter macho. Se alguém souber da existência de um para trabalhar com esse macho viril, tá? Com esse macho viril que sou eu. Se eu tinha manha... Espera um pouquinho, Igor. O que que é? Se eu tinha as manhas... Não, da formiga tudo bem, porque hoje eu fui numa cidade chamada Formigas e eu comi prato de formiga, é uma delícia. Agora, colocar a barata nas costas não sou macho pra isso, não. É que a minha garganta tá doendo, gente. Eu não posso gritar. Mas acho que eu ia gritar mais do que... Vocês nunca viram homem com medo de barata? Tão vendo um agora aqui. É um horror isso aí, gente.